Os ucranianos se amontoaram na trincheira diante da ameaça do ataque russo. Estantes milímetros passaram próximos, com sons ressoando e chegando ao coração com uma faca rasgando a coragem. Eles estavam presos pelas brigadas que fizeram o movimento de pinça para acabar com o ataque. Estavam ali, pois os russos haviam avançado demais em seu território e foi preciso uma tentativa desesperada de os retirar de lá. Em diversos pontos de Avidivica, as batalhas eram assim, com ataques e contra-ataques. Nesses momentos, todo tipo de equipamento entrou em ação. Os drones mergulharam contra infantaria e veículos. Os Bradley americanos enfrentaram até mesmo tanques como os T-90 em combates que colocaram os ucranianos cada vez mais pressionados para manterem a posse de Avidivica. Os soldados ucranianos e russos se agasalharam quando o inverno finalmente chegou com força total. A temperatura caiu nas trincheiras. O metal dos tanques esfriou tanto que ficar em cima de um BMP sem proteção adequada era mais do que uma mera inconveniência. Usar um caremate se tornou fundamental para os soldados sentados sobre um BMP ou em uma trincheira. O conflito em Avidivica ainda era uma das principais metas dos russos. É em uma época que, apesar de tanto desgaste, finalmente começaram a haver os lampejos da vitória naquela cidade. Mas é claro que a guerra não se encerrou lá. Fora dos campos de Luhansk, Donetsk ou Kherson, a luta se dispersou. A Ucrânia levou parte da batalha até a Rússia e territórios ocupados mais distantes do fronte. O Serviço de Segurança da Ucrânia e a Direção Principal de Inteligência do Ministério da Defesa enviaram drones que explodiram no Terminal Marítimo de Petróleo de Fedôsia, em dezembro. Refinarias e outros pontos importantes passariam a ser alvos, mesmo em localidades muito distantes de Kiev. Os ucranianos visaram uma das importantes fontes de renda da Rússia. Outras operações secretas também levaram ao assassinato de Ilia Kiva, político ucraniano apoiador da Rússia e que fugiu da Ucrânia um mês antes da invasão. Em território russo, ele apoiou os ataques e lá foi morto por agentes do SBU. A Ucrânia enfrentou um significativo ataque cibernético, afetando bancos e empresas de telecomunicação, além de desativar sistemas de alerta de ataques aéreos em três regiões. O grupo de ataques russo Sointsepek, ligado à inteligência militar russa, reivindicou a responsabilidade. Esses eventos foram alguns dos pontos importantes, mas não os únicos do inverno. Mesmo assim, eram batalhas por cidades como a Vidivika que continuaram a ser destaque. O número de mortes desgastou os dois lados, mas a Ucrânia ainda resistia, apesar da escassez cada vez maior de homens e munição. A situação era desesperadora. A diminuição de apoio dos Estados Unidos soou como uma traição. Agora, quando muito, a artilharia ucraniana dispensou 2 mil presentes por dia aos russos, enquanto os inimigos retribuíram o favor com uma vantagem cinco vezes maior. A defesa de Vidivika precisava se manter pelo máximo de tempo possível, sendo a cidade uma das poucas ameaças aos russos no território ocupado de Donetsk. Os russos sabiam que a neve estava prestes a cair. A temperatura baixou rapidamente em dezembro, chegando a menos 6 graus Celsius. Os avanços em múltiplos pontos continuaram sendo a principal estratégia para erodir as defesas ucranianas, bombardeando a cidade e as trincheiras incessantemente, sabendo que os inimigos tinham cada vez menos condições de retribuir da mesma maneira naquela época. Dois importantes eixos estavam na direção de Pervo Maísque, ao sul, e Estepolvo, ao norte. Essas trincheiras foram alvos de ataques usando o trio de artilharia, drones e finalização com infantaria. O drone gravou o momento em que um esquadrão da República do Povo de Donetsk, a DPR, entrou em conflito na região usualmente defendida pela 59ª Brigada da Ucrânia. O fogo de supressão dos fuzis parecia não atingir nada, mas a sua função era justamente impedir que os alvos ucranianos aparecessem para atirar de volta. O primeiro homem trocou os carregadores para encher a AK com munição 5.45. Ele progrediu descarregando todos os projéteis na direção do bunker. O movimento circulando o buraco garantiu que o máximo de morte adentrasse à escuridão. O sangue se espalhou lá dentro e esse cheiro atiçou os outros predadores que vieram para conferir o fim. Essas posições perdidas só aumentaram o território da Rússia. Na direção de Stepov e da Koch Plant, os russos de força como a 21ª e a 15ª Brigada separadas de rifles motorizados tomaram trincheiras e colocaram forças consideráveis para as manter depois de um esforço tão grande para a tomada daqueles locais. Em determinado momento, os ucranianos enviaram três esquadrões da 47ª Brigada para tentar retomar parte dos pontos perdidos. Um deles era liderado por Olé Saint-Souf, um ex-cinegrafista de 47 anos. Eles chegaram durante a madrugada para retomar uma linha de árvores de mais de um quilômetro. Não avançaram 50 metros e já encontraram resistência. O fogo da guerra se relampejou no escuro enquanto o sol ainda saía preguiçoso no horizonte. As granadas arremessadas geraram um clarão de poucos segundos que era seguido pelas faíscas das munições saindo dos rifles. Aquelas lançadas pelo inimigo muitas vezes explodiram perto e, por tanto, um arremesso aleatório quase não tirou a vida de dois ucranianos. Saint-Souf continuou ordenando para os homens usarem as granadas para abrirem caminho. Já amanhecia e a vantagem da surpresa do ataque noturno foi perdida. A resistência era muito maior do que imaginaram. A luz que chegou deixou ainda mais evidente que as defesas russas eram profundas, com linhas de combatentes já se deslocando para as reforçar. Duas brigadas começaram o movimento de pinça contra os esquadrões ucranianos. Saint-Souf precisou percorrer a trincheira para emitir as ordens e tentar coordenar o ataque que se transformou em uma defesa desesperada pela vida. No meio do tiroteio, houve quem tivesse experiência suficiente para guardar as ordens com tranquilidade, enquanto outros se posicionaram se preparando para o pior. Armas travaram e os primeiros feridos começaram a aparecer. Os médicos de combate atuaram depressa. Uma das médicas do grupo, Riz, precisou se posicionar para ajudar na defesa. Ela apontou o rifle para os russos com os disparos de supressão passando por cima das valas para impedir o avanço inimigo. As granadas arremessadas pelo companheiro mantiveram os russos mais reticentes em continuar o avanço. O coração tremeu quando ouviram o barulho dos drones e os olhos procuraram imediatamente a ameaça nos céus, arriscando perder o contato com o inimigo adiante. Um dos homens abriu caminho com o rifle para avançar em um ponto em que pudesse arremessar as granadas com precisão. Outro deles tentou seguir para apoiar, mas os russos eram numerosos demais. Riz precisou parar a defesa para prestar auxílio a um dos colegas duramente ferido. O próprio Sintsov acabou atingido de raspão e precisou de tratamento quando foram totalmente cercados. Recuperado e mantendo a calma, ele conversou com a médica sobre a situação. Duas informações repentinas nos colocaram em uma montanha russa de emoções. O desespero para procurar um AT-4 era para lançar 440 gramas de explosivo contra um dos tanques que se aproximou. Acabaram interrompidos, pois o blindado foi mais rápido em os mirar. O barulho do veículo russa passando foi apavorante. Eles se encolheram ainda mais para não serem detectados. As explosões aumentaram em ponto de atitude. Os homens foram se amontoando enquanto aguardavam o resgate. Aqueles mais acostumados com a guerra mantiveram a calma, enquanto os feridos tentaram se espremer ainda mais dentro dos buracos e não atrapalhar. Os Brellys chegaram para o salvamento, encerrando uma tentativa desastrosa de retomar uma posição perdida no norte de Avidivica. Foi um ataque mal planejado que praticamente obliterou outros dois esquadrões. Os homens de Sentsov precisaram agradecer pela sorte de terem saído com apenas três feridos. Os Brellys seriam veículos fundamentais para os ucranianos nesta batalha. Mesmo sendo, em sua maioria, veículos reformados fabricados nos anos 80, ainda eram uma ameaça importante para os russos. Nunca existiu na guerra da Ucrânia, até 2024, uma arma ou equipamento definitivo que virasse o jogo. Muito se prometeu sobre tanques ocidentais Leopard ou Challenger, como os tais Game Changer, ou até o uso do UST-BMPT ou T-90 russo, sem contar a eterna promessa do T-14 Armata. Todos, norte-americanos, alemães, britânicos e russos, por vezes se transformaram em sucatas diante de drones ou minas que custaram uma fração do seu preço. O importante era o conjunto. E, mesmo com tantos drones e guerra eletrônica, as decisões dos comandantes e as ações dos soldados e tripulações eram fundamentais. Obviamente, isso não é de maneira nenhuma dizer que os equipamentos não foram importantíssimos. Os Bradley americanos foram intensamente usados por forças como a 47ª Brigada Mecanizada ou pela 109ª Brigada de Defesa Territorial Ucraniana em Combate. Esse veículo foi desenvolvido para transporte de infantaria ou batedores, oferecendo proteção blindada e, simultaneamente, fornecendo fogo de cobertura para neutralizar tropas inimigas e veículos blindados. O poder de fogo não era como o dos tanques, como um M Abrams prometido para também entrar na guerra, mas foi essencial para os ucranianos. A 109ª Brigada de Defesa Territorial recebeu os russos em Estepolv com os Bradley. Seus homens observaram o blindado progredir e regredir em movimento constante, que também evitou que se tornasse um alvo ainda mais fácil para os drones e atilharia russa. Os disparos com um canhão de 25mm M.242 Bustmaster despedaçaram o que restou do blindado russo parado anteriormente pelas munições vagantes. Os soldados se mantiveram dentro das ruínas das casas, tentando se proteger e, ao mesmo tempo, atirar no que restou da infantaria russa que sobreviveu durante a investida. Terminado o trabalho, o Bradley iniciou a perseguição contra os soldados inimigos que tentaram fugir pela linha de árvores. O canhão disparou munições como M-791 para perfurar blindagem ou M-792 com explosivos incendiários. Eram 300 projéteis prontos para disparo com uma reserva de outros 600. Os soldados russos bem que tentaram, mas a força rápida dos Bradley era uma ameaça que os colocou se escondendo dentro das ruínas das casas. Em um dos contra-ataques ucranianos, os disparos dos blindados arrebentaram os tijolos e corpos dos russos que tentaram se esconder. Alguns tentaram atirar de volta inutilmente. Um deles acabou morto no chão, onde tentou se ocultar para disparar. Os russos correram no meio dos escombros para procurar esconderijo dentro do porão. O olhar atento dos drones de reconhecimento traçou logo um comunicado para as equipes de drones kamikaze. Eles colocaram a morte para voar. Já tendo a localização de cerca de 10 a 15 minutos para encerrar a vida dos inimigos. A munição vagante entrou calmamente no porão, explodindo aqueles que não haviam se protegido adequadamente nas posições mais profundas. Se não havia um drone para dar conta dos inimigos sobreviventes, o Bradley tratou de sepultar vivos e mortos. Foi parte do horror da guerra. Acabar de vez com os inimigos não importando como. A piedade humana serviu despedaçada frente aos horrores do mundo, onde o soldado via o inimigo que não se rendia como alguém que voltaria para matar a ele ou aos companheiros. Os russos que não estavam no meio dos escombros observaram a morte tomar conta de seus compatriotas. Ali da linha de árvores, imaginaram que tinham chance de fugir. O Bradley lhes cortou a oportunidade. O canhão Bushmaster começou a atirar. Era fácil e abaixo de seus limites jogar sobre os russos até 100 projéteis por minuto, dispersando as explosões sobre a área. As munições M792 traçantes permitiram ajustar a mira. Seguiram até a linha de árvores com alta velocidade quebrando galhos e corpos. A explosão arrebentou tudo em um raio de 5 metros. Os soldados mais próximos da detonação foram tomados pela mistura de fósforo branco que emergiu e se inflamou em contato com o ar, iluminando com sofrimento a região. As queimaduras de terceiro grau consumiram a pele e os músculos, comendo tecido vivo até os ossos. Quem inalou a fumaça sentiu os pulmões queimando. Mesmo sendo esse instrumento mortal e tendo executado seu trabalho, o Bradley continuou sendo um equipamento de guerra como muitos outros. Sua tripulação era essencial e não importando a blindagem, era sensível ao ataque de drones. Os russos provaram isso de diferentes maneiras. Recuando, o veículo ainda foi pego por um drone inimigo que demorou demais para salvar suas tropas. Outro Bradley parado em alguma posição virou o alvo da artilharia. Os drones Lancet, tão mortais na guerra, acabaram com mais um durante seu deslocamento. Desse modo, ele se tornava mais uma sucata de milhões espalhada pela Ucrânia. Houve caso em que, por sorte, o disparo do canhão acertou o Lancet que tentou atacar de frente o veículo. Mas havia um dado importante, a tripulação sobreviveu, como muitas vezes ocorria devido à boa engenharia do Bradley. A 47ª Brigada Mecanizada usou os Bradley desde a falida contra-ofensiva de verão e relatou como o veículo protegeu a tripulação dos campos minados russos. Agora, em posição de defesa, esses homens colocaram seus blindados para trabalhar contra os russos de todas as maneiras que puderam. Eles seguiram para resgatar defensores feridos, carregando soldados para poder iniciar os procedimentos e carregar o ferido de volta. Enquanto isso, o canhão deu cobertura disparando contra os russos ainda próximos. O perigo aumentou tanto a urgência quanto a necessidade de um blindado para evitar os disparos russos do outro lado do campo. Os inimigos que não se renderam e se mantiveram escondidos após o ataque falho não foram poupados. Os drones acharam um deles do lado do muro e orientaram o Bradley para mais uma execução que provou o estado da humanidade na guerra. Os tiros dos Bradley continuaram para defender a posição daqueles muros, acabando com todos os russos que tentaram se esconder atrás do concreto. A munição atravessou até 30 centímetros do material, quebrando paredes e corpos. Os russos continuaram usando as linhas de árvores para avançar na direção de Stepov. Aquela era a chance que tinham. Os BMP deixaram os soldados e seguiram sozinhos para usar os canhões contra as bases ucranianas. Os disparos explodiram sobre a terra, mantendo os homens acuados sob suas defesas. Isso deu tempo para os soldados russos avançarem nas linhas de árvores e caminharem entre elas para tomarem novas posições. Eles foram recepcionados primeiro por munições em cluster. Os projéteis se disseminaram no ar, começando o processo de dissipar a onda russa. Os sobreviventes, feridos ou ilesos, tentaram rastejar entre as árvores para minimizar o dano. Era uma estratégia desesperada, mas que não funcionou devido à diversidade de métodos que a guerra tinha disponível para corroer carne e espírito. O Bradley mais próximo começou os disparos para colocar os russos em desespero. Abaixados, muitas vezes de costas para os céus, eles não viram a descida mortal dos drones. As explosões carregaram as almas dos russos durante o restante do dia, captando seus corpos sob a luz. Quanto ao BMP que os levou, pôde ao Bradley fazer o teste das munições. Ao que parecia, era possível atravessar até 10 centímetros de aço nos disparos do Bushmaster. No arco frontal, o veículo russo estava protegido contra tiros de canhão de 30 milímetros ao alcance de 200 metros. O transporte dos ucranianos estava muito mais próximo do que isso. Seus disparos iniciais não penetraram o BMP. Entretanto, o blindado se colocou em fuga com a tripulação ouvindo a tempestade de explosões e munição em cluster que explodiu em volta. Ele finalmente parou sobre a neve, observado pela câmera de um drone kamikaze que começou a descer para dar a baixa final no transporte russo. O treinamento para pilotar os Bradley demorava um ano para os americanos, mas alguns, como o ucraniano Cheff, precisaram fazer tudo em 40 dias. Ele, que foi um cozinheiro como se viu, pilotou um BMP1 da década de 60 antes de finalmente entrar em um Bradley e se sentiu como se abandonasse um Lada e entrasse em uma Mercedes. A situação de combate real se revelou bem diferente do que lhe foi ensinado, ao ponto em que teria algo para ensinar os americanos sobre como era um combate contra os russos. Ele realmente teria mesmo. Os Bradley tinham um histórico de que o Bushmaster perfurou os tanques T-55 de Saddam Hussein durante a invasão do Iraque. O anti-tanque BGM-71 destruiu os inimigos da época. Agora seria diferente. Os M2A2 da década de 80 e 90 não enfrentariam tanques projetados na década de 50. Seus desafios seriam o T-90 russo, com canhão de 125mm, metralhadoras de 12.7mm e 7.62mm. A versão M desse tanque tinha uma blindagem composta, que combinava diferentes materiais como aço, cerâmica e outros compostos. Além dessa camada espessa, havia blocos de blindagem reativa projetados para explodir quando atingidos por um projétil, dissipando sua energia e reduzindo a penetração. A tripulação do Bradley estava ciente disso quando viu um clarão se iluminar em uma das ruas na direção de Estepol. O calor sumiu depressa no meio da neve, mas eles sabiam que estavam diante de um T-90. E que, o que pilotavam, por melhor que fosse, era um veículo de combate de infantaria que poderia ser facilmente atravessado por um tiro preciso do canhão de 125mm do adversário. A primeira reação foi continuar o caminho com disparos rápidos ao notar que o T-90 ainda estava ativo. Não houve tempo para ativar um míssil anti-tanque. O Bushmaster teve que servir, disparando enquanto o piloto afastou ao máximo o Bradley. Outro Bradley próximo chicoteou uma linha de árvores em sua própria batalha quando o primeiro parou. Enquanto isso, o T-90 começou a se movimentar de novo. Os ucranianos pensaram em partir e foram interrompidos quando uma explosão tomou conta do T-90. O fogo iluminou tudo em volta e a fumaça cobriu a neve e as casas. Aquilo chamou a atenção do Bradley e voltou com coragem para enfrentar o que restou do T-90. No entanto, no meio da fumaça, o monstro ressurgiu impávido, sem nem se importar com as explosões que ocorriam ainda em volta. Quando o Bradley entrou novamente na rua, o T-90 estava se movendo. Os dois tiveram a chance de ficarem de frente de um para o outro, com a possibilidade de 125 milímetros beijarem mortalmente o veículo dos ucranianos. O canhão Bushmaster disparou com tudo o que tinha. Os disparos colidiram contra a armadura do tanque, quebrando-se contra a blindagem. A tripulação fechada e protegida ouviu os impactos ensurdecedores. Veio uma nova explosão, que levantou fumaça e fogo no ar mais uma vez. Os corações dentro do Bradley suspiraram por um segundo. Aquilo não era nada além de, talvez, as granadas de fumaça defensivas detonando, longe de ser uma das explosões fatais dos tanques russos que transformaram as torres em módulos lunares. A tripulação do T-90 fez um bom trabalho, mantendo a maior parte do tanque de frente para o Bradley, com a parte espessa da armadura absorvendo os impactos. Se a pele de aço do monstro não se partiu, algo dentro dele rompeu com a pressão constante. Talvez cego com os sensores externos destruídos e com a torre girando-se em rumo, o tanque começou a retroceder até bater contra uma árvore. Ali a tripulação ficou para decidir seu futuro, com o galho da árvore partindo quase em anúncio de que a luta chegou ao fim. Para os ucranianos, um T-90 parado não era um T-90 morto. O drone kamikaze chegou para o golpe final com um mergulho que arrebentou o blindado. A tripulação fugiu com consciência de que não adiantava mais. Aqueles foram os últimos momentos do tanque, cujos pedaços ficaram sobre a neve. Provas de sua resistência, mas também um símbolo de que mesmo tanto poder não era nada diante das ferramentas certas usadas em conjunto. Nenhum daqueles equipamentos usados era uma ameaça sem a tripulação. Mesmo na era dos drones, o ser humano era a base de todos os ataques realizados nos campos de batalha. O treinamento era o essencial. O soldado motivado transformava os resultados. A Rússia ainda tinha muitas pessoas para tripular sem os equipamentos, mas a Ucrânia se via cada vez mais escassa em recursos humanos. Mesmo comemorando essa vitória, os ucranianos precisaram admitir algo. Aquela batalha entre o Bradley e o T-90 se deu já em território muito avançado em este povo. Ao fim de janeiro de 2024, já havia forças russas dentro da região oeste de Abidiv. O sudoeste de Estepolv havia se tornado uma terra arrasada pela artilharia constante. A neve recebeu passivamente corpos, sangue e bombas. Os cadáveres congelaram no branco que se estendeu pelos campos, muitos deles observados com suas últimas expressões diante do terror da guerra. Medo, coragem ou uma face sem expressão não importaram. O inverno os aceitou e os conservou, para relembrar aos soldados no verão que a morte esteve presente e continuaria ali.